Vem aprender essa maquiagem de noiva para pele negra e pele morena? Olá, maravilhosa! Seja bem-vindo ao meu canal. Me chamo Raíssa e aqui eu te ensino maquiagem de maneira descomplicada. Estamos no mês das noivas e eu não poderia deixar de trazer um tutorial especial para as minhas noivinhas que querem fazer a sua própria maquiagem. Nesse tutorial eu fiz toda uma construção de maquiagem à prova d'água e que você realmente vai conseguir reproduzir, tá? Deixei bem detalhado. Então já pega aí papel e caneta para anotar todas as dicas. Lembrando que se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve, deixa aí nos comentários que é muito importante. Então, chega de blá 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 e vamos ao vídeo! Então vamos começar essa maquiagem. Eu já vou começar higienizando com o busto de limpeza da Pink Perfect. Inclusive, tem um vídeo aqui falando sobre todos os produtos da Pink Perfect e eu tenho cupom de desconto lá. Já vou começar higienizando toda a minha pele. E o legal é que esse mousse, gente, ele vem com essa parte aqui de higienizar maravilhosa e eu já venho aplicando em todo o rosto. Após a higienização, o que é muito importante, principalmente se o seu casamento for na parte do dia, na parte da manhã ou na parte vespertina, é muito importante que você faça essa higienização. Se puder, usa até uma argila, uma máscara de hidratação pra reforçar. Geralmente, quando a gente faz atendimento de noivas, é importante aplicar uma máscara enquanto o cabeleireiro está preparando o cabelo. A gente aplica uma máscara de hidratação, aquelas coreanas, sabe? Que é incrível e já ajuda a dar uma pele, assim, de veludo, tá? Então essa parte é muito importante. Hidratação, aplica uma máscara bem legal. E agora vem comigo prosseguir aqui nessa maquiagem. Lembrando que esse tutorial é pra você reproduzir, tá? Principalmente do meu tipo de pele, que querem fazer, sim, a sua maquiagem. Após a higienização, vamos de hidratação e vou utilizar o Nivea Facial Nutritivo. Ele é muito bom, tá? Ele dá aquele vício na pele e ajuda realmente a repor a água do rosto. Vem aplicando uma camada bem fina, não pesa muito nessa hora do hidratante. E já vem fazendo uma massagem bem relaxante em todo o rosto. Hidratante aplicado e lembrando que o hidratante, ele tem essa função de repor a água no rosto e deixar um vício bem bonito e também até controlar a oleosidade, se você tiver a pele oleosa, tá? Se você já tiver algum kit de skincare aí que você utiliza, use o hidratante desse kit que também vai funcionar. Agora vamos para um produto essencial. Esse é um produto chave, que inclusive eu vou trazer um vídeo aqui, mas só se você comentar aí, deixa nos comentários se você quer um vídeo completo explicando sobre blindagens, Como eu prometi para vocês, estou em teste de algumas, para falar para vocês assim por completo, composição, o que que faz na pele, tá? E hoje eu vou utilizar essa aqui, eu estou mexendo, porque ela tem umas partículas de brilho e eu quero que ela solte, porque a pele da noiva, ela é uma pele muito bonita, iluminada, sabe? É o grande dia, então tem que ficar muito bonito. Não estou falando de brilho, tá? Eu estou falando de vício, de, sabe? Quando você vê assim a noiva radiante, então essa camada aqui vai fazer uma função bem legal. Hoje eu vou usar a blindagem HD da Maria Margarida, eu tenho várias blindagens, tá? Hoje eu peguei essa com brilhinhos, eu estou em testes, tá? Mas eu só vou fazer o vídeo explicando bem detalhado sobre blindagens, se você colocar aí nos comentários. Mas já quero adiantar que a blindagem é um passo essencial para a maquiagem da noiva durar bastante, principalmente se for em lugar quente, tá? Aqui onde eu moro, é caso de necessidade básica você usar antes da maquiagem a blindagem. Eu vou utilizar a blindagem em dois casos aqui, eu vou utilizar direto na pele e também na base. Já estou ativando aqui o brilho dela e já venho fazendo a aplicação. Eu gosto de aplicar a blindagem dessa maneira, eu aplico aqui. E venho espalhando. Principalmente nas áreas que a maquiagem costuma abrir, tá? E aí eu venho espalhando com os dedos para sentir a aderência, se está confortável, se não pesou o produto. E enquanto a blindagem está secando, eu já vou fazer a mistura da minha base. Hoje eu vou utilizar duas bases, vou utilizar a da Francine, que é uma base que eu estou gostando bastante. E como eu quero fazer uma maquiagem mais soft glam, eu vou utilizar duas, tá? Uma do meu tom ideal e outra para ajudar a aprofundar um pouco mais o tom, porque vou fazer uma técnica aqui que você já está acostumada aqui no canal. Eu vou usar a M04 e vou usar a E02, tá? Então eu vou usar essas duas bases e vou utilizar mais a base da minha cor e menos a outra. Já fiz a misturinha das bases, já vou aplicar com a esponjinha da Mari Saad. E venho, ó, apertando ela na pele. Com a mão bem leve, tá gente? Não precisa apertar muito, não. Como eu falei para vocês, ela vai ficar um tom mais escuro que o meu tom de pele. Só um pouquinho. Primeira camada aplicada, agora eu vou pegar um lenço umedecido e vou tirar todo o excesso dessa base para poder aplicar a segunda camada. Após a aplicação de base, eu vou fazer uma técnica que é chamada soft glam. E agora eu vou aplicar um corretivo, que é um pouquinho mais grosso, que a gente chama de camuflagem. Eu vou utilizar o tom caramelo da Maquie, tá? Eu vou utilizar a camuflagem nesse tom aqui, ó. Vou utilizar esse tom aqui. E essa camuflagem, ela vai ajudar a dar toda a iluminação na parte central do rosto. Ó, então eu venho aplicando aqui na parte abaixo dos olhos. Eu não apliquei nenhum tipo de diluidor. Quem não tiver camuflagem, pode utilizar um corretivo líquido, que tenha um pouco mais de cobertura. Mas aí, se você utilizar o corretivo líquido, pode utilizar duas camadas, tá? E esses são os lugares que eu vou aplicar a camuflagem mais clara. Já que eu estou aplicando a camuflagem, eu vou aproveitar e também utilizar para dar um contorno bem legal. Eu vou utilizar na cor Brum e eu vou fazer essa aplicação já com a esponjinha para facilitar a minha vida, tá? Então você faça aí a aplicação. Você pode pegar uma base mais escura, um corretivo mais escuro, mas coloca na mão e pega o excesso para fazer isso que eu vou fazer aqui agora. Ó, só para dar um contorno. Ele nem vai aparecer tanto, mas ele vai dar uma profundidade quando a gente começar a selar toda essa pele. A camuflagem esfumada, tanto a do centro quanto a das laterais. E para garantir que ela não vai abrir, como ela é um produto cremoso, eu vou utilizar um corretivo líquido. Tá? Mas bem pouquinho, porque aqui já tem a cobertura necessária. Eu vou utilizar esse aqui, que é o da Bruna Tavares. Ele é o 5060. E observe que todos os corretivos que eu estou utilizando, eles são de tons mais amarelados, de fundo quente. E eu venho aplicando ele aqui em toda a parte central, tá? Eu sempre dou mais atenção para essa parte central, porque é a que pode abrir, é a que pode ficar mais marcada. A região que o pessoal olha primeiro, né? Que vai ficar também mais aparente, assim, nas fotos, tá? O branco, se você quiser, pode aplicar só o corretivo líquido, tá? Eu uso esse tipo de cobertura, porque é o que funciona para mim. Agora, eu venho com a esponjinha só espalhando mesmo. E de produto cremoso, é isso. Agora nós vamos para a minha parte favorita, que é a parte da selagem. Essa é uma parte muito importante, que exige um pouco mais de atenção, mas que aqui é que vai começar a aparecer a maquiagem em si. E eu sempre gosto de começar pelos cantinhos, ou seja, pelo contorno, e depois que eu venho selando a parte principal do rosto. Eu vou utilizar essa paleta da Mari Saad, vou misturar esses dois tons. Ó, esses dois tons e de blush também, vou misturar esses dois tons. Ficou ideal porque o meu tom é médio e fica mais bonito. Vou misturar aqui, tiro o excesso na mão e venho com movimentos de batidinha e varredinha. E como essa paleta é muito pigmentada, ela já começa a dar o contorno ideal. Contorno aplicado, agora vamos para o blush. Venho com um pincelzinho fofinho, vou misturar esses dois tons. E venho aqui, ó, no cantinho, só dando batidinhas até ficar no seu tom desejado. Para noivas, não é muito bom aplicar muito, tá? Todos os produtos são em quantidade, assim, quase média. Eu, particularmente, quando eu fazia os atendimentos, a noiva... Tinha noiva, né? Na verdade, a gente estuda que existem vários tipos de noiva. Desde a clássica até a mais exagerada. Mas sempre, sempre, mesmo quando a noiva queria bastante coisa, eu ia mais para o intermediário porque funciona, sabe? Para fazer a selagem, opte sempre por um pó confiável, que seja a prova d'água, que seja bem fino. E eu indico para vocês o pó da Bruna Tavares. O meu é na cor Unique Ambe. Tem resenha desse pó aqui no canal, se eu não me engano. Se não tiver, vai ter. Mas coloca aí nos comentários que eu vou trazer essa resenha aqui para vocês. Mas, se eu não me engano, tem resenha dele, tá? Faça a aplicação desse pó da seguinte maneira. Utilize uma esponjinha de veludo. Mas, antes, venha com a esponjinha, ó. Dando batidinhas para deixar essa região bem lisinha. Porque aqui é a região onde nós temos muitas linhas. Então, se você aplica com acúmulo de produto, vai ficar marcado. E a intenção aqui é que fique lisinho, ó. Você vai aplicar bastante pó. E com esses excessos que sobrou assim no rosto, pega um pincelzinho fofinho de pó. E vem aqui, ó, dando varredinhas com a mão muito leve. Lembrando que a maquiagem, ela não é força. Ela é técnica. Então, tem a mão mais levinha aqui, ó. É um carinho que você faz no rosto. E você vem aplicando e fazendo todo esse polimento. Após a selagem, vamos tirar todo esse excesso de pó. Deixar uma pele bem vissosa e bem bonita. Eu vou utilizar aqui duas brumas. Vou utilizar uma bruma hidratante. Essa é da Forever You. Se você quiser resenha dela, peça aqui nos comentários. É muito importante vocês falarem as resenhas de produtos que vocês querem ver. Porque aí eu consigo trazer mais rápido, tá? Eu vou trazer, inclusive... Tô querendo trazer a resenha dessa bruma e dessa bruma que é a que eu vou aplicar por cima. Que ela é uma blindagem, uma bruma blindagem. Ela ajuda a fechar as camadas que nós fizemos aqui no rosto. Depois eu quero trazer mais. Coloca aí nos comentários. Então, eu vou começar aplicando a bruma. Primeiro, hidratante. Que ela não ajuda a fixar. Ela só hidrata e tira esse efeito de pó. Brumas aplicadas. E agora eu vou aplicar um iluminador bem de leve. E eu vou utilizar, inclusive, a paleta que nós vamos utilizar nos olhos. Que é essa paleta da Fran. Tem resenha dela aí nos shorts, tá? Shorts. O nome da sombra que eu vou utilizar é Rich. É esse douradinho aqui. Eu vou utilizá-lo como iluminador. O iluminador. Fica bem suave, bonito e... Fica aquele negócio forte, tá? E agora, pele pronta. Vamos para o tutorial dos olhos. E eu já vou começar fazendo as sobrancelhas, tá? Eu vou limpar aqui. Tudo que possa ter caído. Começar penteando as sobrancelhas pra cima. De maneira que ela fique organizada. Vou utilizar a pastinha da Mari Maria. Inclusive, tem resenha dela nos shorts. A maioria dos produtos que eu tô utilizando já tem resenha deles nos shorts. Na sobrancelha eu só vou aplicar a pastinha da Mari Maria. E venho com esse produto incrível. Máscara em color da Anitta Cosméticos. Ela é própria pra sobrancelhas. E eu tô achando muito legal fazer com ela. Facilita a minha vida. Principalmente eu que gosto daquela técnica Swap Brown. Só venho e aplico e tá pronta. Sabe? Agora nós já vamos começar os olhos. Então, assim, uma técnica simples. Eu vou começar utilizando esse corretivo. Escuro 20 da Natura, tá? É um corretivo que eu tenho aqui guardado. Já próprio pra isso. Vou colocar um pouquinho aqui na minha mão. E vou pegar um pincelzinho e esfumar. Ele vai ser a base cremosa, tá? Que é uma técnica já mais intermediária. Mas que não vai ser tão difícil de fazer, não. Tá? Vou pegar aqui um pincelzinho. Vou tirar o excesso. E venho fazendo uma espécie de esfumado. Venho aqui com o movimento de varredinha. Sempre de aplicação com a mão bem levinha. E venho, ó, aplicando esse produto. Vou levar um pouquinho desse produto aqui pro meu côncavo também. Vai ficar bem cremoso. Agora eu vou tirar o excesso desse pincel. E venho aqui, ó, só nas bordinhas. Vai ficar quase imperceptível. Mas vai ser uma base muito boa pra essa maquiagem. Agora que eu já fiz a base cremosa, vamos começar a aplicação de sombra. Lembrando que eu vou utilizar essa paleta aqui, tá? Já vou demarcar aí os tons que eu vou utilizar. E eu vou começar com esse rosinha, laranjadinho. Vai ser uma base, assim, só pra dar um pãozinho bem suave. E eu vou aplicar com a regrinha dos três pontinhos. Então eu venho aqui no cantinho. Na parte que eu quero que fique mais alta. E também aqui no início. Vou juntar esses três pontinhos. Tem tutorial aí explicando um pouco mais sobre essa técnica. E venho esfumando com movimentos de varredinha. Ele vai ser a bordinha da nossa técnica de hoje. Feito isso, eu vou pegar o marrom. E venho dando bastidinhas aqui no cantinho. Fazendo uma bolinha. Fazendo uma bolinha. E agora eu venho com movimentos de esfumar, tá? Aqui tem que ter um pouquinho mais de paciência. Até ele começar a virar uma nuvem. Ó, a parte daqui de dentro já virou uma nuvem. A parte de cima vai já virar também. E agora só faltam os cantinhos. Aqui nessa parte do cantinho, não vou me preocupar tanto. Porque a gente vai fazer um acabamento especial pra ele. Esse excesso das bordinhas eu venho aqui. Agora vamos para o tom mais clarinho. E eu venho com uma... Não. Agora vamos para o tom mais clarinho. E eu venho com a esponjinha. Somente com o bico dela. E venho aqui, ó. Dando batidinhas no início. Vou pegar aquele tom que nós aplicamos aqui na parte de iluminar. E venho dando batidinhas. Começa sempre de baixo pra não ficar marcado. E aí você vai subindo os excessos. Conforme você vai vendo que o pincel tá com pouco produto. Aí você vai subindo só essas granulações aqui mesmo. Que tá no excesso. Pra ele ficar já bem somadinho. E bem misturado. De sombra é praticamente isso. Agora eu vou fazer uma linha de delineado. Se você não souber fazer com delineado. Pode pegar uma sombra preta. E fazer toda essa linha com uma sombra preta. Aí pra você se acostumando. Tá? Que também funciona e fica bem legal. Eu vou utilizar esse da Ruby Rose. Olha como a pontinha dele é bem fininha. E venho fazendo uma linha. Vou aplicar meus cílios e já volto. Lembrando que o cílios que eu escolhi é o 2010. Tá? Que ele é um cílio que fica bem legal. Então vou ali e já volto. Cílios aplicados. E como eu vi aqui na inspiração. Que tem um lápis preto. Somente na linha d'água. Vou utilizar esse aqui da Marissa Ad. Que ele é bem pretinho mesmo. Então eu venho aplicando aqui na linha d'água. E já venho com a máscara de cílios aqui na parte inferior. Tá? Tem que ser uma prova d'água. Tá? Porque a nuvem vai chorar muito. Vou pegar um pouquinho de um iluminador que eu tenho aqui. E vou pingar aqui no início. E agora vamos para os lábios. E batom eu escolhi esse da Mari Maria. Que inclusive chegou recentemente. Ele é o Azel Nude. Esse tom aqui. E eu gostei muito dele para o meu tipo de pele. Então eu vou aplicar em toda a boca. E aí na boca ele ficou mais ou menos assim. Como eu estou achando ele muito claro. Para a inspiração que eu peguei. Eu vou pegar o gloss que eu fiz. O Chocotille praticamente. Peguei um transparente e misturei com sombra. E deu esse marrom assim. Mas ele fica um marrom meio transparente. Eu vou aplicar por cima desse batom. Para ele dar um fundo mais quente. E mais profundo nessa boca. Você espera esse batom secar um pouquinho. Mas você também pode usar somente o batom. Que também fica bem legal. Olha aí como ficou a boca. Maquiagem pronta. Se você quiser. Antes de você ir. Aplica mais uma bruma. Daquela que fixa mesmo. E agora vamos para o close final. E hoje você aprendeu a fazer essa maquiagem para a noiva em pele morena. Me diz aqui nos comentários o que você achou. Lembrando que assim como esse vídeo viram muitos outros. Então não se esquece de se inscrever no canal. E ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E mulher nunca se esqueça que você é maravilhosa. Tchau e até o próximo vídeo.